Doutor Jarez, olha só o que eu encontrei aqui. Seu playboy de meia tigela. Quem será esse cara? Sou eu outra vez. Ah, é você de novo? Perdão. O que é dessa vez? Você reconhece essa voz? Reconheço, sim. Eu sei quem é. E como é que eu devo lhe chamar? Essa voz é sua, não é? Não adianta negar. O senhor foi identificado por uma testemunha. É, a voz é minha. Não, mas eu não matei. O senhor só fez essas ameaças por brincadeirinha. Também não. Ameaçou o doutor por quê? Imagina. Por causa da Elisa. Eu estou fazendo ameaça sempre merece ser levada a sério. É, minha ex-mulher. Estava tendo um caso com ele. Elisa. A moça que esteve com ele no dia do crime... Lalesca. Vai, vem. Carolina. Bonequinha da tia. Ela está linda com esse vestido. Vem me dar um beijo, vem. A senhora faz favor. Nós chega perto do meu Lalesca. Ai, calma, tio Zé. Calma que eu vim em paz, tá? A morte do doutor Jorge foi um choque para mim. E olha aqui. Vocês brincam aqui. Perto de casa. E não conversa com nenhum estranho, viu? Escuta aqui. Eu sou tia dela, você sabia? É nada. Vamos, vamos, vamos. E olha, não esquece o que eu falo, ah. Vocês vão brincar, mas aqui, perto de casa. E não conversa com nenhum estranho, ah. Acabou. Lalesca, é verdade que foi a Dona Paula que matou o Jorge? Minha mãe diz que é gente rica, é tudo mentiroso. É nada. A Dona Paula é super maneiro. Ela é do bem. Ah, o tio Zé tem razão. Deixa a polícia descobrir quem foi o bandido. É sim. Vamos jogar queimado? Vamos! Zézinho! Zézinho soltou um! O delegado mandou soltar o rapaz. Acorda! Você está livre, Lucas. Há uma pessoa à sua espera. Oi, Lucas. E aí, velha. Ah, que bom. Venhamos aí te dar essa força. Ah, Lucas. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Oh, Lucas. Eu tive muita saudade. Eu só pensei em você o tempo todo. Vem. Onde? O nosso quarto. Lucas. Tem uma coisa que eu preciso te falar? Eu não posso mais adiar. O que que é? Te fiz muito mal, sabia? Não só a você, a tua família também. Muito mal. Estive pensando, pensei muito e tomei uma decisão. E eu gostaria muito, Lucas, que você me ajudasse a manter o que eu decidi. Que decisão? Você não quer mais viver comigo, é isso? Foi tão difícil pra mim chegar a essa conclusão. Ah, meu Deus, como eu pensei. Mas, Lucas, eu não sirvo pra você, não. Não sirvo. Eu realmente não posso viver com você.